é uma bom dia boa tarde boa noite dependente do horário que você estiver vendo o vídeo e pessoal beleza vim aqui para mostrar um pouquinho a situação aqui que eu faço a minha recarguinha caseira né não sou rico não sou aquele cara estourando situação financeira assim como creio que a maioria né então assim sei que não vai servir aí para uns que tem máquina de última geração que tem umas técnicas mais aprimorada porém eu tô aprendendo eu sei algumas coisas né mas também eu tô aprendendo muita coisa mas o que eu sei eu acho que vai ajudar muitos aí que não sabe que tá querendo aprender e para ajudar a dar uma economia também né então vamos lá galera no seguinte vou primeiro apresentar o que eu tenho aqui para não estender muito vídeo é o seguinte primeiro de de imediato é eu usava fazer essas recargas aqui de balote caseiro aproveitando o cartucho né de um tiro só tá o tiro atirou usou ele disparou aí eu pego disparo ele depois eu jogo fora já nem reaproveito mais mas dá para utilizar mais uma vez ainda eu usava na furadeira na mão só que acontecia cara ela 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 desbeiçava demais aquela entortava muito não quem daqui com a furadeira de bancada não vai acontecer mas assim na furadeira de bancada melhorou tipo noventa por cento não é um industrial uma fábrica né um profissionalismo mas como eu disse aqui não é nada profissional tudo improvisado uma bancadinha que eu tenho e dá para fazer bastante coisa com ela eu vou ver se eu consigo fazer com uma coisa na mão só e acho que a recarguinha de balote aí para quem não tem condição de tá comprando cartucho original ou na loja convém aí comprar a espuleta pólvora aí fazer a recarga lógico se conseguir adquirir aí os insumos dá para fazer assim tranquilo buchinho no mercado livre tem uns vários kitzinhos aí que dá para comprar no mercado livre é a furadeira de bancada é independente da marca se não tiver furadeira de bancada o conceito aqui é o mesmo você pode usar na mão como eu disse na mão um pouco mais difícil mas dá para fazer vamos lá de imediato de imediato a gente vai fazer o que eu coloquei aqui só um cartucho deflagrado certo todos eles eu consigo posicionar o celular que a beleza chega uma posiçãozinha mais ou menos vamos lá vamos começar aqui pelo esse cartuchinho aqui esse cinzinha mais comunzinho que a gente costuma achar então assim que a gente vai precisar aqui ó um desespuletador enquanto também no mercado livre tá a gente vai vim aqui introduzir ele lá dentro aí a gente vai fazer o desespuletamento aí a gente vai fazer o seguinte eu baixar um pouco aqui na furadeira peraí 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 vamos lá acertei a altura aqui ó tá então como eu disse aqui ó tá aqui espuleta deflagrada né cartuchinho não mexi aqui na dá para ajeitar com elicate aqui dá uma melhoradinha mas eu acho que não precisa desespuletador né vamos lá eu uso uma basezinha toda furadinha já então tem tem um furo aqui mas eu prefiro assim não deu uma altura vou baixar mais um pouquinho que beleza caiu lá embaixo se quiser tá colocando o suporte embaixo ali para sair já dentro aí ó desespuletou desespuletar mais um vai ter uns aí que vai ficar de mimimi que não sei o quê mas também vai ter uns que vai dar umas críticas construtivas que daí eu dou valor entendeu aí é top crítica construtiva é bom quem não aceita porque é meio moleque né mas no meu caso vou criticar para me ajudar aí é ótimo vou criticar porque quer descarregar a frustração uns uns outros aí vai procurar outro lugar para ver vídeo aqui no lugar enfim vamos lá tá aí ó tá desespuletando aquele eu que acho que não dá para ter nenhuma dúvida né isso aí ó não tem muito segredo até aqui acho que deu para entender legal né não sei se eu tô indo muito rápido muito devagar é isso daí desespuletadorzinho fácil de achar beleza beleza os espuletinho vamos lá próximo passo poleta 109 vou fazer vou introduzir a espuleta né o que ele já tem entre com a mão mas ainda fica saliente então eu venho a fazer um detalhe que eu aprendi aqui cara que galera isso aqui é importante ó é a parte que você vai fazer a calibragem do cartucho baratinho vaselina você dá uma leve umedecida com o dedo não é lambuzar não é uma leve umedecida só para dar uma tirar um pouco o atrito não é para lamecar tudo não isso ajuda também na até para estar removendo e para introduzir para fazer a calibragem então aqui já tá espuleta mal colocada né não tá prensado e aqui o calibrador então vem aqui introduzo né e já altura aqui eu vou fazer E agora para remover, esse espoletador meu, do outro lado, ele tem um buraco aqui, na hora que eu introduzir ele no cartucho, ele não vai pegar na ponta da espoleta lá dentro, então não vai estragar a espoleta. O lado com o buraco, tá encaixadinho legalzinho, agora vamos fazer a remoção, aqui é o seguinte, como eu não tenho a outra peça para poder remover, eu vou apoiar essa base aqui na pontinha do calibrador aqui mesmo, é muito fácil de fazer, para quem conseguir comprar a peça própria, lógico que é melhor, mas no meu caso, como eu estou improvisando, eu vou fazer do meu jeito mesmo, como é que é, apoiando aqui no cantinho, já removeu, peraí, eu acho que vai ter uma outra peça aqui, que vai ser mais precisa para mim fazer isso. A própria furadeira daria, mas essa aqui eu vou ter um pouco mais de precisão, o interessante é pegar na lateralzinha aqui, olha, já era, já foi, olha, top, top, beleza, esse já foi, tá aqui, tá aqui, mais um, vamos espoletar, tirar a espoleta, pegar esse já está com a espoleta removida, ó, então vamos lá, espoleta, certo, lá, calibrador, já está lubrificado, não precisa lubrificar de novo, no caso eu precisaria dessa peça aqui, certo, vou fazer a etapa de vários, correntinha, top, top, aí como travou, lá do contrário, despletador, né, esse aqui como ele está com a base redonda, cuidado, vou tirar aqui essa gambiane que eu fiz com a fita aqui, ó, eu achei que eu ia adiantar um lado, mas na realidade eu acho que vai trazer é tudo, mas improvisa é isso aí mesmo, né, se fosse profissional, não estava dando um erro, beleza, então como eu disse, aqui ó, beleza, tirou, mais uma, vou fazer esse azulzinho aqui, vou, ó, com a speech, chamar. Esse aqui está cachorrada aí, que tem uma martilha do cachorro aí no fundo do quintal, tá, ó, louco, pessoal, aí gosto cachorro. Vou dar mais uma ajeitadinha aqui, não tinha colocado 100%, agora sim, olha o vinho aqui Vou dar mais pra não prolongar muito, tenho três aqui que eu já deixei meio adiantado Vamos fazer o seguinte, o que a gente vai fazer, espoleta colocada e calibrada, vamos colocar a óvora O que a gente vai usar? Funilzinho da mulher, da esposa, já era, vai ficar só com isso aqui Óvora, estou usando uma Indel Rex 1200, já vem com um calibradorzinho Eu já deixei marcado aqui, que pra mim já tem uma referência Aí a gente vai falar assim, esse cartucho cinza aqui não é pra isso, cara, eu estou usando e não está tendo problema Não estou indicando você fazer? Não, quer colocar menos? Põe, pra mim está dando, não deu problema nenhum Então se você fizer estragar na sua, aí você tem que ver o que está acontecendo Mas pra mim está funcionando, quase chegando na marquinha aqui do limite para calibre 12 Pra mim está no jeito, então vem aqui, vem jogando a medida Opa, chegou, parou, colocou, jogou, pronto Pronto, pegou, pegou, jogou, já era Dá pra não passar o limite, hein? Menos pode, mais não Beleza Beleza Vou tampar aqui pra não dar muita caca Bom, os três, vão com o polvo aqui Já pra não acontecer nenhum acidente Vou colocar uma esplotinha Opa, desculpa Buxa, a espleta já foi Buxinha Mais uma Esses daqui, um pouquinho mais duro Mas já era, aqui já não tem risco de cair mais Próximo passo, balote Esses balotes aqui são eu mesmo que faço Eu comprei uma conquida aí Então eu faço a fundição, arrumo chumbo mesmo faço Aí tem aquele similar ao knockdown, né? Praticamente o mesmo projétil Dou uma Quando arranca ele da forma ele sai com uma Rebarba, então eu gosto de Passar no esmeril, pra arrancar esse excesso Ou no chão mesmo, passa no chão Tira 3mm Que já ajuda na hora de virolar Já esse outro padrãozinho que eles falam americano Slug, não sei o nome técnico Ele já Fica quase praticamente perfeito, então eu vou carregar O azul Vou colocar o slug Vou tentar pelo menos Foi Perfeito E os outros dois sims eu vou colocar o Knockdown Aí eu quero mostrar uma coisa importante, interessante Vai vir lá, vai fechar Tá? Cada quantidade de polvo que você for colocar Cada bucha e cada chumbo É uma medida de altura Se vocês conseguem perceber aqui, ó Ó Esse tá mais alto E esse tá mais baixo Ou seja, esse tá mais raso, esse tá mais fundo O que acontece? Se ficar muito excesso na hora de virolar Ele vai começar a entortar E vai ficar defeituoso Vai disparar? Vai Mas vamos tentar melhorar isso aqui Como? Pera aí um pouquinho Tem uma ferramenta aqui, cara Que é essa daqui, ela é americana Importada aqui Chama cano PVC 3 quarto Então o que que eu faço? Como eu tô colocando dois tipos de balote diferentes Quando eu padronizo só em um Ou seja a qualquer medida Nesse caso aqui eu vou tá Eu já cortei a medida que eu preciso Vou introduzir ele aqui Deu essa sobra Deu essa sobra Pera aí que eu vou pegar uma outra ferramenta Que top Faquinha Então o que que eu faço? Eu venho Tenho cuidado pra não cortar a mão Tá? Usa luva Usa óculos Usa Máscara Quanto mais proteção você tiver aí melhor Mas eu tomei na correria aqui Esse daqui eu vou Fazer assim mesmo Tá? Ideal se você quiser já cortar os cartuchos Antes de fazer todo o processo Tudo bem Mas como eu Eu tô fazendo ele aleatório aqui E cada um vai ser de uma medida Então eu Eu tô Deixando assim mesmo Fazendo na hora aqui Ó, você tá vendo? Esse daqui já foi bem menos ó Esse daqui é só uma leve Leve Casquinha de Dois milímetros Mais ou menos Vou cortar aqui Vou cortar aqui Eu já vou Aí Galera Vocês conseguem ver a diferença Que um Foi só um filetinho de dois milímetros Esse aqui já foi quase cinco milímetros Então Cada cartucho vai ter um tamanho Tanto de pólvora Ou a bucha Ou balote Então você deixa pra padronizar A hora que você vai seguir um padrão Aí você faz uma medida só Eu tô fazendo um negócio meio Nas coxas aqui Que é só pra mostrar Então vamos lá Eu tenho dois prontos aqui E eu vou tá virolando ele Já tá cortado na medida Os dois na mesma medida que eu preciso Então vamos lá Tirar aqui Vou colocar o virolador também Acho na internet Galera É o seguinte Outra dica A vaselina vai entrar de novo Na parada aqui ó Mas vai umedecer o dedo Vai passar só Pra dar uma leve lubrificada Pra não dar muito atrito Na hora que for virolar Não é lambuzar É só Dar uma leve Umedecida Certo? Bom Então vamos lá Começar primeiro Por esse daqui Que é mais mole Tá? Ó Ele tá todo feião Todo desbarbado Beleza Se tivesse uma faquinha mais afiada Ficava mais bonitinho Tá? Vamos lá Deixa eu erguer aqui Começa de leve Deixa eu dar uma esquentadinha na ponta primeiro Depois você vem descendo Ó Ó Beleza? Dá uma agilhadinha Aí Fechou Ficou bonitão Ainda falta mais um processo Vou virolar esse aqui que é mais duro Ele dá um pouco mais de trabalho Vamos ver Vamos ver Não vai impedir de estar usando ele Tá? Ficou bem presinho Ficou top Agora a gente vai fazer a conificação dele Cadê o conificador 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 Aqui Vou baixar mais um nível aqui E como que a gente vai conificar? A gente vai arrancar essas rebarbinhas Pra deixar ele funilado a ponta Esse aqui é um conificador Então Conificador Conificador Não precisa ligar o violador É só Dá um leve Prensadinho De leve Aqui Ó E galera Ó Fechadinho Ó Cara Isso aqui Prensa Tá bonitinho Chacoalha Bem presinho Tá top Dá pra usar em padrão Espingarda sem automática Vamos ver lá Esse outro Que ficou mais feinho Aqui Aí ó Coneficou 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 É isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau